Todos os dias, os ministros dizem ao povo como é difícil governar. Sem os ministros, o trigo cresceria para baixo em vez de crescer para cima. Nenhum pedaço de carvão sairia das minas se o chanceler não fosse tão inteligente. Sem o ministro da propaganda, mais nenhuma mulher poderia ficar grávida. Sem o ministro da guerra, nunca mais haveria guerra. E atrever-se-ia a nascer o sol sem a autorização do Führer? Não é nada provável, e se fosse, ele nasceria por certo fora do lugar. E também difícil ao que nos é dito, dirigir uma fábrica. Sem o patrão, as paredes cairiam e as máquinas encherciam de ferrugem. Se Algures fizesse um arado, ele nunca chegaria ao campo sem as palavras avisadas do industrial aos camponeses. Quem de outro modo poderia falar-lhes na existência de arados? E que seria da propriedade rural sem o proprietário rural? Não há dúvida nenhuma que se semearia centeio onde já havia batatas. Se governar fosse fácil, não havia necessidade de espíritos tão esclarecidos como o do Führer. Se o operário soubesse usar sua máquina, e se o camponês soubesse distinguir um campo de uma forma para tortas, não haveria necessidade de patrões nem de proprietários. E só porque toda gente é tão estúpida, que há necessidade de alguns tão inteligentes. Ou será que governar só é assim tão difícil, porque a exploração e a mentira são coisas que custam a aprender?